Reinaugurado nesta segunda-feira, dia 5 de setembro, o edifício Vale do Arinos, uma grande estrutura de salas comerciais que está localizado na avenida Rio Arinos, no cruzamento com a rua Nelson Tabor da Laceda. Amigos dos proprietários e pessoas que trabalharam na obra de reforma estiveram presentes, prestigiando a evolução do primeiro prédio com andar e agora passa a ser o primeiro com elevador no município de Joara. Em seus dois hadares serão ainda conglomeradas 23 salas comerciais. É o primeiro prédio construído pela família Chave de Ouro, falamos assim, que é o senhor Afrânio e sua família. E hoje é o primeiro prédio também, que nós reformamos ele, remodelamos, mudamos a fachada, mudamos a parte interna também, algumas coisas, equipamos os banheiros e colocamos elevador. Quando eu comprei o prédio, a primeira coisa que eu pensei foi no elevador. Falei, esse prédio aqui, para ser diferente na cidade, ele tem que ter elevador. Aí já compramos o elevador, é muito demorado para eles entregarem, porque esses produtos são muito milindrosos, um produto que não é comum de se encontrar na prateleira. Então, mas graças a Deus deu tudo certinho, uma empresa renomada no Brasil inteiro, e hoje nós estamos fazendo a reinauguração. Estamos aí contentes, felizes, porque a cidade de Joara merece isso, né? Nós ganhamos aqui, temos que investir aqui mesmo, e a nossa cidade está indo de vento em popa com a gestão que nós estamos tendo, e creio que toda a cidade está motivada, e nós fazemos parte da cidade. Eu nunca fui desmotivado, né? Eu sempre tenho colocado, às vezes, que o que faz com que nós sejamos vitoriosos em nossas vidas é duas coisas, a motivação e a perseverança. Então, se nós formos motivados e perseverantes naquilo que estamos fazendo, nós vamos ter a vitória, e hoje nós podemos dizer que estamos já colhendo aí os frutos que nós plantamos e que outros plantaram também na cidade de Joara. Com muito prazer, a gente adquiriu esse prédio, fizemos toda a reforma dele, ampliações, né? Um prédio antigo, só que com estrutura muito boa. E daí fizemos, colocamos o elevador, que não tinha, o primeiro prédio da cidade com elevador. Deu um pouquinho de trabalho para estar colocando esse elevador aí, mas no final deu tudo certo. E fizemos ampliações, melhoras, fachada, né? Então, foi aí quase um ano de reforma, mas no final deu tudo certinho. Em relação a toda essa estrutura, né? Vai ser somente salas comerciais? Quantas que serão? Sim, será só salas comerciais. No total, que tem disponível 23 salas comerciais. E todas elas têm o acesso para o elevador, né? Para melhorar a comodidade das pessoas. É um convite, né? Para as pessoas estarem vindo, conhecer toda essa grande estrutura aqui, disponível então na região central da cidade. Exatamente. Eu tenho aqui salas hoje para advocacia, para médico, dentista. Três modelos de sala, três tamanhos, né? Diferente. E as pessoas que tiverem interesse, claro, podem estar procurando a gente. Na frente do prédio ali tem o telefone, dois contatos, para quem quiser informação e quiser dar uma olhada, conhecer o prédio, né? Estamos disponíveis aí. Hoje, dia 5 de setembro, estamos aqui fazendo essa reinauguração do edifício Vale do Arinos. E assim, Joara é uma cidade que todo dia está recebendo novas pessoas, pessoas, pessoas empreendedoras, pessoas procurando locais, né? Para montar o seu negócio e estamos com mais essa opção, né? E mais do que nunca com acessibilidade para todos. E quem ganha com isso é a população. E eu tenho aqui, em nome da família, agradecer ao meu pai, minha mãe, aos meus irmãos que estão sempre à frente, né? E, Joara, aproveitar esse novo empreendimento. Avaliação, sem dúvida alguma, é muito positiva, né? Como eu falei no discurso, a gente está verificando aí, semana a semana, inaugurações, tanto na área pública, como também na privada, várias negociações. E isso é o que eu repito, Joara é a bola da vez. Nós estamos vivendo e acompanhando essa explosão do nosso município. E, sem dúvida, hoje, esse empreendimento do nosso amigo, empresário Dirceu, grande empresário em Joara e também na atividade pecuária, teve essa visão, investindo no empreendimento dessa dimensão, o que vem de encontro com os anseios da sociedade. Nós mesmos da área profissional, da advocacia, os profissionais liberais, de um modo geral, sofriam com essa deficiência em busca de locação de prédios, salas para ali fazer suas instalações, né? E isso não só para a advocacia, mas hoje a gente vê diversas áreas. Nós vemos aí na cidade diversos médicos procurando para instalar suas clínicas, dentistas, contadores, enfim, das mais diversas áreas. E hoje supra essa deficiência que tinha no município. Temos verificado ali, são várias salas, salas bem acabadas, pisos bonitos, enfim, com elevador, o que é um veículo de locomoção inédito no município de Joara. Então, só nos resta aqui parabenizar o Dirceu e agradecer por esse empreendimento, por esse investimento ao nosso município. Quem ganha com isso somos nós, o cidadão joarense. Mostra, Ebert, aquilo que eu comentava antes, a população, os pioneiros, principalmente as pessoas que vieram no começo, sofreram muito, sabe? Mas continuaram apostando, continuaram apostando em Joara. Essa é uma prova. O Dirceu, o Dirceu da Dimaco, como comumente a gente chama ele, né? Parabenizo pela ação, parabenizo pela família. Ele é um dos pioneiros, assim como tantos, que continuam acreditando. E graças a esse acreditar, graças a esse otimismo, Joara está ocupando um local de destaque no estado do Mato Grosso. E ainda bem, graças a Deus, que a gente está fazendo parte dessa história. Parabenizo é uma obra particular, mas de uma grandeza enorme. Ficou muito bonito e Joara merece. E assim as coisas irão acontecendo. Mais uma inauguração. Pré-nauguração, que esse prédio já existia. Mas eu quero parabenizá-lo, o proprietário Dirceu Oliveira, que é uma pessoa que chegou aqui na década de 80, no início da década de 80, 80 na verdade, né? E acreditou na Joara. Chegou aqui, assim, bem humilde. E aproveitou, e foi aproveitando as oportunidades. E foi trabalhando, e foi vencendo, e acreditou na cidade. Tanto é que tudo que ele tem está aqui na cidade nossa. Ele é um empreendedor, uma pessoa séria. Até porque, se não fosse sério, eu não ganhava dinheiro. E ele prosperou. E eu quero que Deus ajude ele, que continue prosperando cada vez mais. E que esse prédio seja um exemplo de tantos outros que virão. Por conta do elevador, que é um fato novo aqui na cidade, né? E ele tem esse veículo. E eu quero que prospere. Que Deus abençoe, que ele vá muito bem. Que eu estou torcendo para ele e por ele. Eu fico muito contente porque esse prédio foi o primeiro construído na Joara com andar. E agora o primeiro que está colocando o elevador, né? E isso aí é o progresso. Naquela época era uma dificuldade. Primeiro o seu finado alfrânio construiu o prédio aqui. Depois nós construímos aqui o do Banco do Brasil. E era difícil. Então, dentro da dificuldade foi construído. E hoje eu quero cumprimentar a dona Marinette, que é a esposa do senhor Afrânio. E também pela construção naquela época, com muita dificuldade. E quero cumprimentar também o Tirceu, que embelezou o prédio com a reforma, né? Eu acho que isso é muito bom para a nossa cidade. O que eu fico muito contente é que o progresso está chegando de uns anos para cá. E Joara está com administração séria. Eu acho muito bom o que está acontecendo. Quero também, com essa oportunidade que você está me dando, cumprimentar os administradores, os que estão lutando para trazer as coisas para Joara. E tem gente que comenta, mas está vindo loja demais e depois não vai... Tem lugar para todo mundo. Tem lugar para todo mundo. E isso que está acontecendo, esse povo não é bobo não. Eles fazem pesquisa, sabem o que vai acontecer daqui a 10 anos. Não é verdade? Então eu fico muito contente com o que está acontecendo. E desejo que continue. Só queria ser mais novo um pouco para poder acompanhar tudo. Muito obrigado pela oportunidade. E eu cumprimento a imprensa, que o lugar sem comunicação não funciona. Então eu quero cumprimentar a imprensa, a vocês e toda a imprensa de Joara, que comunica o povo e mostra o que está acontecendo.